Dia 1º de Outubro de 1992 Dia 1º de Outubro de 1992 O vou tacar um ovo nez filha da puta OJAPA VIADO, cola ai Isso aqui é arrombado Cola ai, cola ai Chega ai Vem SURPRESA Seus viadinhos Cala a boca velho, nossa! Cala a sua boca! Jovem é maior que o seu pau! Ah é? Eu vou deixar seus pão muito menor que o meu então, porra! Cês tão fodidos! Primeiro vai ser esse índio! Tchau! Caraca! Seu barodinho! Tchau! 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 Tchau!!